Mas ela veio me xingando, senta o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, às vezes assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no time Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no time Mas ela faz umas paradas, que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, senta o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, às vezes assim Vou te explicar Jennifer, eu encontrei ela no time Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, ela faz umas paradas, que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no time Ela é minha namorada, ela é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no time Mas ela faz umas paradas, que eu não faço com você Vai, papai Vai, papai E aí É